Salve, salve, meu amigo, minha amiga, você no Tomazão TV, muito obrigado pela força para você que já prestigia o nosso canal, o nosso Tomazão TV, para você que está chegando, para você que nesse momento está vendo o vídeo, está indo assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like, que é muito importante, lembrando que com 25 mil estamos chegando, está quase lá, eu anuncio o super prêmio, além das camisas de Remo Paissandu e Tuna, temos um super prêmio para quando chegarmos, atingirmos a marca de 30 mil inscritos, uma promoção do Globo Esporte Magazine aqui do Tomazão TV, então seja muito bem-vindo, vamos falar rapidinho, até porque ainda estamos digerindo o final de semana de estreia do Campeonato Brasileiro da Série B com o Paissandu e da Série C com o Remo. Olha, com relação ao Paissandu, tem uma semana tranquila? Eu acho que sim, a derrota digerida de uma forma positiva no sentido do que jogou o Paissandu e não adianta, nego, ficar aqui fazendo previsão na primeira rodada de um campeonato de 38. Paissandu vai brigar sim, eu não sei se pelo acesso, mas no mínimo o Paissandu tem todas as chances de permanecer na Série B jogando o bom futebol que jogou no sábado contra o Santos na Vila. Ele perdeu para o Santos, que é o candidato ao título, que é candidato a chegar em primeiro lugar e o acesso garantido para a Série A, que também não é assim. Vai ter que jogar, vai ter que brigar, correto? Agora, o Hélio dos Anjos foi muito feliz quando manteve a estrutura do time, quando não fez nada de alterações absurdas. Apenas o Quintana entrando na zaga, ele preferiu o jogador que ele indicou para substituir o Lucas Maia, que continuou contundido, fazendo dupla com o Wanderson. E foi bem. O vacilo no final, até porque o Paissandu, olha, no total teve 58% de total de posse de bola contra 48% do Santos. Mas, no segundo tempo, o Santos foi mais objetivo. Essa objetividade é que o Paissandu precisa cobrar, principalmente, dos atacantes. Então, na hora de finalizar, na hora de concluir, é esse ponto final aí é que precisa ser trabalhado com mais cuidado. E quem tem o Nicolas tem gol sempre na área, mas a bola tem que chegar. Mas o Paissandu ainda tem o Pedro Romano, tem o Léo Pereira, tem o Maia, o Carlos Maia, o Brandon, jogadores que foram contratados e ainda não foram utilizados. O Fraga, que veio da Ponte Preta. Então, o grupo bem homogêneo aí para que o L possa trabalhar e possa subir mais de produção ainda, no sentido de conseguir bons resultados. O Paissandu só joga na segunda-feira, dia 29, daqui a oito dias, contra o Botafogo na Curuzú. Então, jogo duro? Jogo duro. Mas joga na Curuzú, jogando em casa, com apoio da torcida, com certeza, casalotada para faturar os três primeiros pontos. Vamos aguardar a semana. Por outro lado, digeria a derrota do Remo com a lambança que fez o técnico Gustavo Morínigo mudando em três setores, tirando o ataque que vinha tão bem nos jogos contra o Paissandu, nas decisões da Copa Verde e também do Parazão. E, de repente, ele fez uma lambança total lá, fez umas alterações sem sentido e deixou o Remo sem criatividade, sem poder ofensivo, sem velocidade, totalmente contrário daquilo que necessitava o Remo para a estreia. Então, é esquecer aquilo ali. Agora, o fantasma do campeonato do ano passado, ele permanece. E agora ele vai estar sentindo o peso do tamanho da porrada que pegou diante do Volta à Redonda, da vacilada que deu, porque jogou três pontos fora. Pega um Atletique que venceu fora o Caxias por 4 a 0, é um time de SAF, que tem jogadores habilidosos, é um time que tem velocidade. E o Jonathan, o atacante, que fez três gols dos quatro, o outro foi contra, contra o Caxias. Então, olho vivo, o Remo ainda tem jogadores que podem ser utilizados, mas a formação, ela não pode perder a essência. O Remo perdeu a essência do final, da reta final do Campeonato Paraense. Morínigo cobrou da diretoria, mas a diretoria tem que cobrar do Morínigo também. Tá certo? Ele quer mais um atacante de peso. E nós fizemos um levantamento aqui, com a janela fechada, só tem um cara que poderia sacudir para chegar e... Mas é muito caro. É o Léo Gamalho, que tem salário em torno de 300 mil reais. E aí, teria que abrir o cofre para bancar essa parada. Vamos aguardar, né? O lateral, o Bruno Silva pode ser anunciado a qualquer momento, mas o Remo quer um atacante. Até falaram de novo no Jonathan Cristaldo, o argentino, mas não tem nada fechado, não tem nada certo. O certo é que virá um atacante para sacudir. E o Morínigo exige isso. E a diretoria vai ter que abrir o cofre e vai ter que bancar essa parada. Porque o Remo não pode mais desperdiçar pontos dentro de casa. E fora vai ter que buscar, começando no sábado, porque serão dois jogos fora a partir desse sábado contra o Atletique no Campeonato da Série C. Aguardemos. Em qualquer momento, voltamos com mais informações para você aqui no Tomazão TV. Fica ligado.